Olá pessoal, aqui é a professora Patrícia do canal Simples Assim Aulas e junto com o professor Marcos Zaba continuamos o nosso estudo sobre as funções químicas. No vídeo anterior nós vimos a função ácido, a parte teórica e depois seus exercícios para praticarmos a teoria. Neste vídeo nós vamos começar a função base e vocês vão ver como ela é muito simples. Estão prontos para começarmos mais essa viagem pela química inorgânica? De acordo com a rênios, base ou hidróxido é toda a substância que dissolvida em água dissocia-se fornecendo como ânion exclusivamente o OH- que chamamos de hidroxila ou oxidrila. Gente, se você ouvir hidroxila ou ouvir oxidrila, está tudo certo, é exatamente a mesma coisa, é o OH- Então o que é essa dissociação? Quando eu pego o hidróxido de sódio, coloco ele em água, ele vai me fornecer o cátion Na+, e o ânion OH-. A mesma coisa acontece com o hidróxido de cálcio. Eu vou ter o cálcio mais 2 e 2 moléculas de OH-. Para o alumínio, eu vou ter o cátion AL mais 3, ou 3 mais, mais 3 moléculas de OH-. Então, é característica ter o OH sempre à direita e este OH vai estar sempre ligado com o metal. Então, eu tenho que ter o OH, que é a minha hidroxila, sempre ligada a um metal. Essas ligações são sempre iônicas e eles são sempre sólidos. Peraí, sempre? Não totalmente sempre. A gente tem uma exceção, que é o hidróxido de amônio, que é esse carinha aqui. Ele é o único não metal que forma uma base. Está ligado à hidroxila, faz ligações covalentes e ele é volátil. Então, essa é a única exceção que nós temos onde um não metal se liga ao OH, formando uma base. Também é característica das bases. Elas têm sabor adstringente, bem ruinzinha. São, em geral, tóxicas e corrosivas. Não tem de cheirar uma base. Formam soluções aquosas condutoras de eletricidade. Fazem voltar a cor primitiva dos indicadores, caso essa cor tenha sido alterada por um ácido. Então, se eu tenho um ácido, coloquei o indicador, alterou a cor, coloco uma base e a cor volta. Estriam a matéria orgânica e neutralizam ácidos, formando sal e água. Pessoal, essa aqui talvez seja uma das principais características das bases. Elas sempre vão participar das reações de neutralização dos ácidos. E sempre vão formar sal e água como produto desta reação de neutralização. Então, podemos dizer que as bases ou os hidróxidos são compostos que liberam como íon negativo apenas o ânion hidróxido, também chamado de hidroxila ou oxidrila. O OH- é responsável pelas propriedades comuns a todas as bases, constituindo, por isso, o radical funcional das bases. Ou seja, é esse radical que vai indicar se o nosso sólido é ou não uma base. De modo geral, as bases são formadas por um metal que constitui o radical positivo ligado ao OH. A única base não metálica é o hidróxido de amônio. Pessoal, isso tem que ficar bem claro na cabeça de vocês. É a única exceção que nós temos. Quanto à classificação, elas podem ser classificadas como monobase se elas tiverem apenas uma hidroxila, que é o caso do hidróxido de sódio. Já aqui, nós temos duas hidroxilas. Então, uma de base, três hidroxilas, tribase, quatro hidroxilas, tetrabase. Bem simples, basta eu saber quantos OH eu tenho na minha fórmula. Uma classificação muito importante é a classificação de acordo com a solubilidade em água. É importante a gente conhecer a solubilidade que a base apresenta em água para prever se ela poderá ou não liberar muitos íons em água. E por que isso é importante? É importante para a gente saber se ela poderá ou não ser um bom eletrólito, que são aquelas substâncias capazes de ionizar ou dissociar. O conhecimento sobre a solubilidade dessas bases determina muitas vezes a forma como ela será empregada ou utilizada. Então, nós temos aqui, ó, bases solúveis. São os hidróxidos formados por metais alcalinos e o hidróxido de amônio. Lembra que esse aqui é a nossa única exceção? Então, ele é considerado solúvel, tá? E também os hidróxidos, as bases formadas por metais alcalinos. Vão ser considerados pouco solúveis as bases formadas por metais alcalinos terrosos e consideradas insolúveis os hidróxidos formados pelos demais metais. Mas quem são esses metais alcalinos e alcalinos terrosos? Porque eu fugi da aula de tabela! Ok, vamos trazer a tabela de volta. Olha só, grupo 1 são os metais alcalinos. Grupo 2, alcalinos terrosos, demais metais. Olha aqui, ó, o nitrogênio que forma o hidróxido de amônio. Ele é a nossa única exceção. É o único metal formando uma base. Aqui todos os metais vão formar bases, sendo que esses aqui formam solúveis, pouco solúveis e nada solúveis. E aqui nós temos duas exceções, o magnésio e o berílio, que apesar de serem do grupo 2, eles quase não se dissociam em água. Eles são bem difíceis, tem seu grau de dissociação bem baixo. Então, são as nossas exceções. Nomenclatura das bases. Gente, essa é a nomenclatura das mais simples que tem. Porque olha só, se o elemento forma apenas uma base, então eu vou usar hidróxido de e o nome do meu elemento. Então, aqui, hidróxido de vem do radical amônia. Então, amônio, hidróxido de, o elemento é o sódio, hidróxido de sódio. Mas e se esse elemento for capaz de formar duas bases? Então, a gente tem hidróxido, nome do elemento, e a terminação ico para o nox maior. Hidróxido, nome do elemento, e a terminação oso para o nox menor. Então, olha aqui o exemplo. O ferro forma duas bases. Numa delas, ele tem o nox 3, e na outra ele tem o nox igual a 2. Então, 3 é o nox maior. Então, eu vou usar a terminação ico, hidróxido férrico. No 2, é o nox menor, terminação oso, hidróxido ferroso. Mas eu falei para vocês que as bases são extremamente simples e essa nomenclatura pode ficar ainda mais simples. Olha só. No lugar das terminações ico e oso, nós podemos usar algarismos romanos, indicando o número de oxidação do elemento. Então, lembra do óxido férrico, que tem nox igual a 3? Eu posso chamá-lo apenas de hidróxido de ferro 3. E quando o nox for 2? Hidróxido ferroso ou hidróxido de ferro 2, que é o número do nox. Tanto escrever desta forma, quanto escrever desta forma, está correto. Você escolhe a forma que você quiser para dar o nome da sua base. Aqui, pessoal, é um modelo de tabelinha com os principais cátions e as suas respectivas valências. O legal de nós trabalharmos com essa tabela é que a gente consegue ver aqui, quais são os metais que conseguem formar mais de uma base. Então, são aqueles que eu tenho que tomar cuidado com o nox na hora de dar o nome. Então, o ouro tem nox mais 1 e nox mais 3. Aqui, ele é tanto monovalente como trivalente. Então, a gente tem aqui, ó, o chumbo, ele pode ser bivalente como ele pode ser tetravalente. Então, essa tabelinha vocês encontram no Google. É bem fácil de achar. E é legal ter por perto na hora de nós trabalharmos com a nomenclatura e na hora de montarmos os nossos compostos. Pessoal, base é bem simples, como eu falei pra vocês. Então, não tem muito o que estudar sobre elas. A teoria é isso. O que nós temos além é conhecer quais são as principais bases do nosso dia a dia. Mas a gente vai ver um pouquinho sobre isso nos exercícios. Por isso, que no próximo vídeo nós teremos exercícios sobre a função base pra praticarmos esta teoria. Aguardo vocês no nosso próximo vídeo. E não esqueçam de se inscrever no canal Simples Assim Aulas e Marcos Ava Matemática. Conto com vocês. Até lá, pessoal!